Aquece o foco Aquece o foco Essa menina tá me deixando louco Aquece o foco Aquece o foco Essa novinha tá me deixando louco Que tentação Que tentação Essa menina balançou meu coração Que tentação Que tentação Ela tá dançando e eu quero ir passar a mão Essa menina tá muito doida Quer berrar na boca e diz que é de linguinha Essa menina tá muito doida Quer berrar na boca e diz que é de linguinha Essa menina tá muito doida Quer berrar na boca e diz que é de linguinha Essa menina tá muito doida Quer berrar na boca e diz que é de linguinha Só de linguinha Só de linguinha Essa menina tá muito doida Aquece o foco Aquece o foco Aquece o foco Essa menina tá me deixando louco Aquece o foco Aquece o foco Essa novinha tá me deixando louco Que tentação Que tentação Ela tá dançando e eu quero ir passar a mão Que tentação Que tentação Essa novinha balançou meu coração Essa menina tá muito doida Quer berrar na boca e diz que é de linguinha Essa menina tá muito doida Quer berrar na boca e diz que é de linguinha Essa menina tá muito doida Quer berrar na boca e diz que é de linguinha Só de linguinha Só de linguinha Essa safada quer beijar é na boquinha Essa safada quer beijar é na boquinha A novinha quer beijar é na boquinha Só de linguinha Só de linguinha quer mexer é na boquinha Só de linguinha, só de linguinha Essa novinha quer mexer é na boquinha Só no bar, só no bar Tô bebendo, quero dançar Só no bar, só no bar Tô bebendo sem parar Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá enxado Da pisada do forró Vou dançando, bebendo marvada Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá enxado Da pisada do forró Vou dançando, bebendo marvada Só no bar, só no bar Tô bebendo, quero dançar Só no bar, só no bar Tô bebendo sem parar Só no bar, só no bar Tô bebendo, quero dançar Só no bar, só no bar Tô bebendo minhas cachaça Tô bebendo,ró Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Da pisada do forró Vão dançando, bebendo marvada Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Da pisada do forró Vão dançando, bebendo marvada Só no bar, só no bar Tô bebendo, quero dançar Só no bar, só no bar Tô bebendo sem parar Só no bar, só no bar Tô bebendo minhas cachaça Só no bar, só no bar Tô bebendo, quero dançar 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 Eu vou convidar uma piriquete E também uma piriquete E também uma patricinha Vem piriquete Vem piriquete, vem comigo swingar Vem piriquete, quero contigo dançar Vem piriquete, vem comigo swingar Vem piriquete, dá boquinha pra beijar Vem patricinha, vem comigo desfilar Vem patricinha, quero contigo dançar Vem patricinha, vem comigo desfilar Vem patricinha, dá boquinha pra beijar Eu vou convidar uma piriquete e também uma patricinha Aqui dessa melhor vai ganhar uma cervejinha Eu vou convidar uma piriquete e também uma patricinha Aqui dessa melhor vai ganhar uma cervejinha Vem piriquete, vem comigo swingar Vem piriquete, quero contigo dançar Vem piriquete, vem comigo swingar Vem piriquete, dá boquinha pra beijar Vem patricinha, vem comigo desfilar Vem patricinha, quero contigo dançar Vem patricinha, vem comigo desfilar Vem patricinha, dá boquinha pra beijar Tchau, tchau. Eu que estava tão sozinho, tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão, sou solteiro e não sou casado não Fui pro forró e comecei a dançar, com uma mulherada comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar, com uma mulherada comecei a falar Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar, com uma mulherada comecei a falar Mulher tem dó, tem dó, tu sozinho e estudou, sou mulher Tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar, com uma mulherada comecei a falar Mulher tem dó, tem dó e vem dançar, com uma mulherada comecei a falar Eu que estava tão sozinho, tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão, sou solteiro e não sou casado não Fui pro forró e comecei a dançar, com uma mulherada comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar, com uma mulherada comecei a falar Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar, forró Mulher tem dó, tem dó, tu sozinho e estudou, sou mulher Tem dó, tem dó, tem dó e vem nessa forró, mulher Tem dó, tem dó, dos tozinhos, tu tão só, mulher Tem dó, tem dó, tem dó, tem dó de mim, mulher Tem dó, tem dó, tem dó e me dá um beijinho Tem dó, tem dó, tem dó Eu estou doido, estou desesperado, estou doido, estou apaixonado Por você, e se você ainda quiser ser meu amor, minha mulher Volta pra mim, sei que a vida não é cifra sim Mas eu te amo e estou tão afim, de uma vida a dois E se você ainda quiser ser meu amor, minha mulher Volta pra mim E se você ainda quiser ser meu amor, minha mulher Volta pra mim Eu estou doido, estou apaixonado, estou doido, estou desesperado E se você ainda quiser ser meu amor, minha mulher Volta pra mim, sei que a vida não é cifra sim Mas eu te amo e estou tão afim, de uma vida a dois E se você ainda quiser ser meu amor, minha mulher Volta pra mim E se você ainda quiser ser meu amor, minha mulher Volta pra mim E se você ainda quiser ser meu amor, minha mulher E se você ainda quiser ser meu amor, minha mulher Volta pra mim Eita menina, que delícia de mulher Ela tá dançando é coladino ratapé Eita menina, que delícia de mulher Eu tô ficando doido, desse jeito eu não aguento Eita menina, que delícia de mulher Eu tô querendo é fazer um cafuné Eita menina, que delícia de mulher Ela quer sair pra fora e eu só quero é pôr pra dentro Eita menina, que delícia de mulher Ela tá dançando é coladino ratapé Eita menina, que delícia de mulher Eu tô ficando doido, desse jeito eu não aguento Eita menina, que delícia de mulher Ela tá dançando é eu querendo um cafuné Eita menina, que delícia de mulher Ela tá dançando é coladino ratapé Eita menina, que delícia de mulher Ela tá dançando é coladino ratapé Eita menina, que delícia de mulher Eita menina, que delícia de mulher Eu tô ficando doido, desse jeito eu não aguento Eita menina, que delícia de mulher Ela tá dançando é eu querendo um cafuné Eita menina, que delícia de mulher Ela quer sair fora e eu só quero é pôr pra dentro Eita menina, que delícia de mulher Ela tá dançando é coladino ratapé Eita menina, que delícia de mulher Eu tô ficando doido, desse jeito eu não aguento Eita menina, que delícia de mulher Ela tá dançando é eu querendo um cafuné Eita menina, que delícia de mulher Ela quer sair fora e eu só quero é pôr pra dentro Eita menina, que delícia de mulher Música É o Sebastião do Teclado que a galera vai dançar Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Com o Sebastião do Teclado é a nova sensação Dois passinho vai pra lá, dois passinho vem pra cá Queba, quebra, queba, quero ver você dançar Dois passinho vai pra lá, dois passinho vem pra cá Queba, quebra, queba, quero ver você dançar E remexendo vai, remexendo vem, com seu bateu do teclado, vem dançar também Remexendo vai, remexendo vem, com seu bateu do teclado, vem dançar também É o seu bateu do teclado, é o seu bateu do teclado, é o seu bateu do teclado, que a galera vai dançar Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, você bateu do teclado, é a nova sensação Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, você bateu do teclado, é a nova sensação Dois passinhos vai pra lá, dois passinhos vem pra cá Queba, 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 quero ver você dançar Dois passinhos, vai pra lá, dois passinhos, vem pra cá Queba, 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 quero ver você dançar E remexindo, vai, remexindo, vem Com seu bateu do teclado, vem dançar também Remexindo, vai, remexindo, vem Com seu bateu do teclado, vem dançar também Música É só passinho aqui, é só passinho lá Quero ver você mexer, quero ver você quebrar É só passinho aqui, é só passinho lá Quero ver você mexer, quero ver você quebrar Essa nova dança é fácil de dançar Chega e vem pra cá, que você vai pra te ensinar Uma mão vai na mãozinha e a outra cinturinha Pisa playboy, pisa padrecinha Uma mão vai na mãozinha e a outra cinturinha Pisa playboy, pisa padrecinha É só passinho aqui, é só passinho lá Quero ver você mexer, quero ver você mexer Quero ver você quebrar E é só passinho aqui, é só passinho lá Quero ver você mexer, quero ver você dançar Essa nova dança é fácil de dançar Chega e vem pra cá, que você vai pra te ensinar Essa nova dança é fácil de dançar Chega e vem pra cá, que você vai pra te ensinar Chega e vem pra cá, que você vai pra ti Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até a poeira levantar Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Tem gente que bebe pra esquentar Outros bebem pra esfriar E eu bebo pra aumentar minha coragem Pra chegar nessa mulher Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até a poeira levantar Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Tem gente que bebe pra esquecer Tem gente que bebe pra esquecer Tem gente que bebe pra esquecer Outros bebem pra lembrar E eu bebo é pra poder tomar coragem E de novo apaixonar Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até a poeira levantar Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Deixa eu beber, vai, vem, vai, vem, vai, vem, deixa eu dançar Essa nova dança eu fiz pra morena Fiz pra lourinha, quero ver Brasil dançar Alô, Minas Gerais, Ceará e Pernambuco, Sergipe, Alagoa, quero ver você dançar Bahia, Tocantins, Maranhão e Amapá, São Paulo e Mato Grosso, tô pra lá, é tô pra cá Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraíba, aqui para Essa nova dança que eu fiz pro meu Brasil Cê bateu quando toca o paredão vai me lançar Cê bateu quando toca o paredão vai me lançar Essa nova dança que eu fiz pro meu Brasil Cê bateu quando toca o paredão vai me lançar Cê bateu quando toca o paredão vai me lançar Pisa a moreninha, pisa a loirinha Vem dançando, eu quero ver você dançar Pisa a moreninha, pisa a loirinha Vem dançando, eu quero ver você quebrar Pisa a playboy, pisa a patrocinha Vem dançando, eu quero ver você dançar Alô, Minas Gerais, Ceará e Pernambuco Sérgio, Pialagoa, quero ver você dançar Bahia, Tocantins, Maranhão e Amapá São Paulo e Mato Grosso, dois pra lá e dois pra cá Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul Rondônia e Paraíba, aqui para Essa nova dança que eu fiz pro meu Brasil Cê bateu quando toca o paredão vai me lançar É a nova dança que eu fiz pro meu Brasil Cê bateu quando toca o paredão vai me lançar Pisa a moreninha, pisa a loirinha Vem dançando, eu quero ver você dançar Pisa a moreninha, pisa a loirinha Vem dançando, eu quero ver você dançar Pisa a playboy, pisa a patrocinha É nesse swingado, eu quero ver você quebrar C.S.A. Estúdio Apresenta Sebastião dos Teclados O novo pisadão de Minas É pra dançar É pra dançar e é pra mexer É pra mexer e é pra dançar É pra mexer e é pra dançar Só bateu quando toca a mulherada Fica doida pra balancear no meio do forrozão Só passinho aqui, só passinho lá Todo mundo dança até a poeira levantar É só passinho aqui e é só passinho lá É só passinho aqui e é só passinho lá E é pra dançar e é pra mexer Pisa, vai! E é pra mexer e é pra dançar Pisa e vem! E é pra dançar e é pra mexer E é pra mexer e é pra dançar Cê bate quando toca a mulherada, fica doida Pra balancear no meio do forrozão Cê bate quando toca a mulherada, fica doida Pra balancear no meio do forrozão Só passinho aqui, só passinho lá Todo mundo dança até a poeira levantar E é só passinho aqui, é só passinho lá Todo mundo dança até a poeira levantar E é pra dançar e é pra mexer Pisa, vai! E é pra mexer e é pra dançar E é pra dançar e é pra mexer E é pra mexer e é pra dançar E é pra dançar e é pra mexer E tá gostoso Música Música Puxei minha sampona, bebi e ficou doido, bebi pediu dois dedos, caçom encheu um copo, um copo de cachaça, bebi e ficou bebo, bebi rastou morena, bebi rastou loirinha, bebi dançou forró a noite inteirinha, bebi rastou morena, bebi rastou loirinha, bebi dançou forró a noite inteirinha. É pra dançar e curtir, ao vivo e conservando os teclados. Música 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 Diz que eu era seu amor, seu neguinho Ela me iludiu Com o seu amor e o seu carinho Ela me seduziu Diz que eu era seu amor, seu neguinho E eu acreditei E de corpo e alma eu me entreguei Depois de tanto tempo juntinho Ela disse que tinha outro alguém E eu não acreditei Mas ela dizia a verdade Meu coração explodiu A dor foi tanta que até chorei Ela não sabe E eu sou doido de amor por ela Eu sei que eu errei Mas tudo na vida merece perdão Eu sei que eu errei Mas tudo na vida merece perdão E se ela voltar Eu vou te dar mais atenção Se ela voltar Eu vou te dar até o meu perdão E se ela voltar Eu vou lhe ensinar A me amar E se ela voltar Espera amor que eu quero Contigo 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 me casar E essa é pra tocar no coração Dos apaixonados aí Segura Minas Gerais Você é parte dos teclados ao vivo CSA Estúdio Na cobertura do volume 3 Vamos dançar Sebastião dos teclados O novo pisadão Segura pião Essa vai pros coração caipira aí É ouvir que você é parte dos teclados Aô potência Eu sou caipira Tenho orgulho de falar Moda de viola Chama nós que eu tô lá Sou caipira Estabacado é de família Não tem como eu mudar E o céu O meu cavalo Madrugada Gado campeão Segura pião Essa vai pra galera das cavalgadas aí Sebastião dos teclados Pra balançar e remexir Brás do peito Brás do peito Que boi bravo Eu vou amassar E provar pra todo mundo Sou caipira Tenho orgulho de falar Brás do peito Deus e Nossa Senhora Dá-me força Que boi bravo Eu vou amassar E provar pra todo mundo Sou caipira Tenho orgulho de falar Oh mulher Não briga comigo não Eu bebo mesmo Não empurra não Senão eu vou brigar Me tira daqui Senão eu brilho Segura no forró Me apasento Eu não vendo Eu não troco Por dinheiro nenhum Na virada da cancela Atrás daquela serra A morena mora lá Me apasento Eu não vendo Eu não troco Por dinheiro nenhum Na virada da cancela Atrás daquela serra Amor e na mora lá Amor e na mora lá Amor e na mora lá Segura aí Segura aí Zé Cuidado com a mulher viu Mulher de Zé muito brava Sebastião dos teclados O novo pisadão de minas O coitado O coitado da Dingo Zé Lá quem manda é a mulher O coitado da Dingo Zé Lá quem manda é a mulher O coitado da Dingo Zé Lá quem manda é a mulher O coitado da Dingo Zé O Zé saiu de casa, foi para lá no forró Madrugada Zé chegou, e o pau quebrou sem dó Madrugada Zé chegou, e o pau quebrou sem dó Oh coitada, tadinho do Zé, lá quem manda é a mulher Oh coitada, tadinho do Zé, lá quem manda é a mulher Segura Zé, se tu for no forró e volta a tarde, o pau vai quebrar sem dó Oh coitada, tadinho do Zé, lá quem manda é a mulher Oh coitada, tadinho do Zé, lá quem manda é a mulher Ô coitada, tadinho do Zé, lá quem manda é a mulher Ô coitada, tadinho do Zé, lá quem manda é a mulher O Zé saiu de casa, foi para lá no forró Madrugada, Zé chegou e o pau quebrou sem dó Madrugada, Zé chegou e o pau quebrou sem dó Ô coitada, tadinho do Zé, lá quem manda é a mulher Ô coitada, tadinho do Zé, lá quem manda é a mulher Ô coitada, tadinho do Zé, lá quem manda é a mulher E lá em casa também, quem manda é a mulher Soco forró Sebastião dos Tecados, o novo pisadão dominado Segura no forró Pisa vai, pisa e vem E tá gostoso, não para não Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá Dá, dá, dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá amor pra ela, dá, 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 dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Ô mané, por que é que você chora? Se devolveu a sua mulher, se devolveu a sua mulher Dar amor pra ela, dá, 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 dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá, dá, dá Música Segura no forró, hein Agradecer a Bíblia Box Da conselha pra Tureba Pela força, hein Obrigado, se bora no forró Sebastião dos Segados Pra balançar e remexer Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Leva pro forró, bota pra moer Leva no forró, põe pra derreter Leva no forró, bota pra moer Leva no forró, põe pra derreter Ô, mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher Te manda embora Ô, mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher Te manda embora Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Ô, mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher Te manda embora Ô, mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher Te manda embora Ô moneta, e é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Sebastião dos Teclados, o novo pisadão feminaz Ei, socorro, segura, limpa não, viu? Se essa mulher não volta, não sei o que fazer, né? Epa, por quê? Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Mandei mensagem pra ela, ela não respondeu E eu liguei pra ela, ela não atendeu Não sei o que fazer, se ela não voltar Não sei o que fazer, eu acho que vou morrer Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Sebastião dos Teclados Avançar e remexer Volta mulher, volta, ô bebê Eu vou pular bebê todas hoje Enche a cara Se ela não voltar, não sei o que fazer, né? Se ela não voltar, não sei o que fazer, se ela não voltar Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Mandei mensagem pra ela, ela não respondeu E eu liguei pra ela, ela não atendeu Não sei o que fazer, se ela não voltar Não sei o que fazer, eu acho que vou morrer Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Se ela não voltar, não sei o que fazer Ei, SFA Estúdio, ao vivo Reproduzindo o nosso novo CD Volume 3 do Sebastião dos Teclados Segura em mão, só forró Se ela não voltar, nossa eu vou morrer E aí E aí E aí E aí E aí É Sebastian dos teclados Pra balançar e remexer Essa menina tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero Ai meu Deus do céu De mini saia requebrando a cinturinha Balançando uma bundinha Vou mostrar como é que faz Essa menina tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero Ai meu Deus do céu De mini saia requebrando a cinturinha Balançando uma bundinha Vai mostrar como é que faz É na pisada, é na pisada do forró Quero ver você mexer Quero ver você dançar Essa menina tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero Ai meu Deus do céu De mini saia requebrando a cinturinha Balançando uma bundinha Vai mostrar como é que faz Essa menina tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero Ai meu Deus do céu De menino saia, requebrando a cinturinha Balançando uma bundinha, vou mostrar como é que faz É na pisada, é na pisada do forró Quero ver você mexer, quero ver você dançar É na pisada, é na pisada do forró Quero ver você mexer, quero ver você dançar Sebastião dos Teclados, o novo pisadão de minas Essa menina tá do jeito que eu gosto, tá do jeito que eu quero Ai meu Deus do céu, de menino saia, requebrando a cinturinha Balançando uma bundinha, vai mostrar como é que faz Essa menina tá do jeito que eu gosto, tá do jeito que eu quero Ai meu Deus do céu, de menino saia, requebrando a cinturinha Balançando uma bundinha, vai mostrar como é que faz É na pisada, é na pisada do forró Quero ver você mexer, quero ver você dançar É na pisada, é na pisada do forró Quero ver você mexer, quero ver você dançar Essa menina tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero, ai meu Deus do céu De mini saia, requebrando a cinturinha Balançando uma bundinha, vai mostrar como é que faz Essa menina tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero, ai meu Deus do céu De mini saia, requebrando a cinturinha Balançando uma bundinha, vai mostrar como é que faz É na pisada, é na pisada do forró Quero ver você mexer, quero ver você dançar É na pisada, é na pisada do forró Quero ver você mexer, quero ver você dançar Tchau Tchau